Olá, caro amigo! Meu nome é Ney Oliveira, da Divino Vinhos. Hoje vamos falar da Toscana, uma das regiões mais famosas na produção de grandes vinhos de alta qualidade. Hoje eu apresento o Toscano, Vila Antinori Rosso e GT, produzido por Antinori, um dos maiores nomes do mundo, que também produz o famoso Tianello. Com um corte de Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Melo e Sirá, um vinho de custo acessível e excelente qualidade, que encanta a todos, inclusive Jamie Sutley, que avaliou com 93 pontos. Entre em nosso site e adquira o seu, ou consulte um de nossos especialistas. Um grande abraço e até a próxima dica! Legenda Adriana Zanotto